São João Supermercados! São João Supermercados! Aqui você está em casa! Oferecimento Pereira Tintas, barbeta lava rápido. No Marmitex da Ivonete você encontra deliciosas marmitas, além de encomendar salgados, bolos e tudo o que você precisa para a sua festa. Um fato que comoveu o Brasil inteiro ocorreu em Três Pontas, Minas Gerais, neste domingo, dia 3 de abril, onde uma criança foi encontrada morta boiando em um rio que passa no centro da cidade. Durante investigações, a polícia localizou câmeras de segurança que flagraram o momento em que a mãe jogou o recém-nascido dentro de um córrego. As imagens mostram a mulher se aproximando do rio com um saco de lixo na mão. Em determinado momento, ela arremessa o saco dentro do córrego e sai do local. O governo municipal, através da Secretaria Municipal de Educação, comunica que as aulas da Rede Municipal de Ensino retornarão na próxima segunda-feira, dia 7 de fevereiro, de maneira presencial. Todos os protocolos sanitários serão fielmente seguidos para a segurança dos servidores e nossos alunos. Uso de máscara, uso de álcool em gel e o distanciamento necessário. Todas as orientações serão dadas e revisadas com os alunos nas escolas. Com a ajuda da família, teremos uma volta às aulas com alegria, responsabilidade e segurança. Prefeitura de Baixo Pé